Roça formada na Fazenda 15, pessoal, e vamos de enquete atualizada. Quem deve sair e quem deve ficar? Conta nos comentários o seu voto ou a sua opinião e já se inscreve no canal para ficar ligadinhos e por dentro das novidades. Vamos ao que interessa, pessoal. André, Jenny, Kali e Nadja estavam na roça, né? Mas ontem, com a prova do fazendeiro, Jenny acabou levando a vitória e escapando dessa berlinda. E quem vocês acham que vai ficar, hein? De acordo com as enquetes, vamos ver quem fica e quem sai. Lembrando que a enquete é para quem fica, hein? E a votação acontece no site do R7. A primeira enquete de hoje é o resultado parcial do UOL, tá? O André Gonçalves está em primeiro lugar com 37,61% dos votos. A Kali e você que está com 34,26% dos votos. E a Nadja, pessoa, está com 28,13% dos votos, tá? Por enquanto, na do UOL, o André está aí na frente do site Aireavip. O André está com 41,55% dos votos. A Nadja está em segundo lugar com 29,48% dos votos. E a Kali está com 28,97% dos votos. Comenta aqui quem você acha que vai ficar, hein? Bom, no site ou fuxico, a enquete é para quem você quer eliminar, hein? E a Nadja está com 76% dos votos, galerinha. Porque para quem vocês querem eliminar, hein? A Kali está com 16% e o André somente com 8%. Tudo indica que o André vai ficar, né? Mas comenta aqui embaixo qual a sua opinião. Mas e aí? Quem você acha que fica nessa roça e quem você acha que sai? Comenta aqui embaixo o seu voto e deixe sua opinião. Além disso, já se inscreve no canal e fique ligadinho em tudo que a gente fala. Que logo, logo voltamos com mais atualizações para você. Beijos e até o próximo vídeo.